Música Salve gente, começando mais um vídeo pra vocês, Sandro Silva do Caça Sobrenatural sempre trazendo investigações todos os dias e você vai encontrar vídeo aqui no canal e também no segundo canal Sandro Silva C.S na hora do almoço rola alguns vídeos lá também pessoal, então não perca na hora do almoço você assiste o segundo canal Sandro Silva C.S e a noite você assiste o Caça Sobrenatural o Salsinho tá na câmera, então aí galera temos o Jailson, salve galera eu vou deixar o Dair por último você achou que era o Besouro, cara? e o Dair junto também, né? igual, né? os lados também, né? o Dair entrou na caminhonete o Dair entrou na caminhonete olhou pra ele e falou nossa, o Besouro tá aí o Dair deu um berdo, né? o Dair só me deu um berdo o Dair já é com segurança segurança, exatamente como que é o nome da segurança? BMS BMS é a empresa do Jailson aí de segurança, né pessoal? pessoal do Rio Azul aí, contrato do Jailson que o bicho velho é empresário, né Ander? aqui só dá empresário, ó um empresário, outro mexe com pré-fabricado também, quem quiser o Celsinho eu sou concurso é eu sou youtuber vadio o Celsinho mexe com sangue vampiro ah é, transplante transplante de órgãos pessoal, estamos gravando hoje uma mansão é muito difícil nós gravar uma mansão mas hoje a gente conseguiu temos uma mansão e o pessoal conta que seu local foi parado a construção porque tinha muito fantasma não sei até onde é verdade já vou falando pra vocês que isso aqui é relato de gente que conta pra nós e passa a localização, né Jailson? não sabemos se é verdade é mentira nós viemos aqui pra ver o que que acontece que tal se nós conseguisse terminar essa casa pra nós, né? meu Deus do céu que casinha ali tem alguns milhões, hein? então o pessoal falou que é assombrado esse local teve gente que eu vou contar a minha verdade teve gente que veio aqui e tipo veio pra conhecer o local veio de noite, né? e acabou vendo diz que um homem parado assim tipo todo de branco e sumiu diz que eles entraram no carro e olha cara e vazaram aí esse cidadão e passou a localização aqui e falou vai lá Sando que você vai ver o homem lá então vou lá com a equipe eu não sou burro, né? não vou sozinho então a gente veio pra ver o pessoal se realmente é assombrado né, Alder porque nós somos curiosos e nós nem entramos e cagamos também e nós pra nós andar em tudo os negócios vai a noite inteira a noite inteira vamos conhecer a casa enorme, cara na verdade na verdade essa aqui é uma pegadinha dessa casa que damos pra você é pra mim? muito obrigado, cara mas pouco vamos, então pode ir embora eu vou ficar por aí mesmo eu vou ficar por aí imagina um pouco a surpresa, né? olha cara o tamanho dessa casa eu não sei acho que o cara tinha que ter uma família grande, né? vamos morar aqui nossa cara que interessante nossa que mansão olha olha essa casa Dorm show, né? cara que lindo já contei 10 banheiros já gente vocês não tem noção cara como é grande essa casa e é uma casa casa mesmo nossa aqui é casa tipo uma casa mansão não isso aqui é padrão mansão né? só essa parte de baixo aqui juro por Deus cara que deve ter uns uns 500 metros quadrados muito mais muito mais só a parte de baixo ó daqui com certeza ele ia colocar tudo de vidro aqui, né? pra ele ter uma vista ó pra ele ter uma vista da cidade nossa cair aqui morre morre muito alto aqui aqui é a garagem é a garagem cara olha velho ó mas falo que é assombrado né? vamos vamos pra lá pra ver é muito mesmo lembrando que a gente tá vendo em detalhes porque nós não entramos aqui estamos entrando junto com vocês gente agora que estamos conhecendo quem foi isso? quem foi isso Jesus? tossiu você tossiu? nossa achei que tinha derrubado alguma coisa deixa eu matar tem mais caras que rolar assim tem mais caras que rolar assim rapaz isso ó tio isso aqui cara nossa macumba macumba nossa cara verdade e dá pesada ainda hein tem restos aqui ó de roupa foi queimado tá vendo ali Ander? é roupa íntima exatamente ó foi feito tipo né trabalho nem bota o pé cara é roupa íntima mesmo cara era tipo um sutiã tá aí ó piazada já comecei a mochar cê viu de uma casa nada a ver cara a gente já achou um trabalho que que foi feito verdade dá uma dor? é vamos 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 cara mas que cabuloso o negócio né e as peixas de rox tá como não é cara quer ir ver depois buscamos switchbox né cara que monstro verdade era garagem demais também nossa senhora é verdade a garagem lá de cima e debaixo da garagem e o tamanho dessa garagem cara que monstro de casa né nossa olha a escadaria aqui homem será que aqui sobe lá de cima também sobe também sim é a garagem aqui meu older cara chegava aqui né fechava o carro que subiu por aqui ó é ou por lá né isso e aquela parte de baixo que tem lá uma escadaria por baixo que lá devia ser uma área de festa então certo né nossa senhora não levava um ano pra lá e fez a casa mas o tamanho da sala de estar dele cara dá uns mil metros o older falou isso aqui é tudo sala dele absurdo né chega a ser muito absurdo isso aí aqui desce pra baixo eles querem descer lá embaixo antes de subir melhor né o cara acho que ia ficar na maior casa que foi gravar até hoje a maior é que na verdade nossa região não tem muita gente rica não esse aqui é um bilionário que tava fazendo né gente nossa região não tô bom por isso é uma altura meu deus cara imagina dar só essa laje quanto que ele gastou meu deus do céu é inteira nossa senhora mas e por que que ele fez tanta garagem meu deus ele ia guardar quantos carros hein portão são antigos era outra coisa aqui ó esse portão acho que é nossa despacho mano é macumba é despacho olha lá outro o que que é isso velho vela vermelha o que que é louco nossa piazada tá cheio cara oi por que que meu deus olha o copo acho que um bebido cigarro cara o que que é um sapato de criança queimado meu deus tá vendo é né nossa cara meu deus só que já tem três trabalhos já bom cara mas por que que a gente vai fazer isso será tem alguma por causa da cidade que aparece já tem uma entidade aqui entendeu é isso que eles fazem adoro tanta coisa aqui meu deus olha nossa tudo que é canto cara tudo nos canto tudo nos canto olha esse aqui então mas tem um vitro e baixo o que que é vem mexendo então aí é roupa pra parecer roupa íntima né de novo hum que amarração nossa é a loucura dessa parede ó pra aguentar né olha lá em cima o tamanho do peso né ó tá louco cara três trabalhos aqui por isso que essa casa não foi pra frente mesmo veja hein não olha lá não caraca meu deus também a gente costuma com as casas da gente você dá dois passos você já tá no quarto pois é que eles bem humildes eu não queria uma casa dessa eu não gostei porque essa porta tem muito baixa você bate a cabeça falando bem a verdade aqui foi um tipo um é um erro mesmo né pressão né pois é né na verdade é baixo mesmo vai saber esse aqui não é alguma não né casa rapaz eu vou proibir de vocês falarem do besouro porque ele não pode se defender cara ahn ele não pode se defender o que que foi não sei agora agora piazada vou dizer uma coisa pra vocês vamos tomar um cuidado que é alto que é que é alto que é um passo aí é um passo aí é uma morte você cuida mais um que fica sombrando é os menores olha a altura disso aí cara só pra enfeite ainda né só pra enfeitar né a casa piazada olha pros lados cuidado nossa o tamanho aqui velho ó meu Deus ah cara você tá imaginando o que eu tô imaginando aqui é pra pousar helicóptero será sim nossa cara ele fez pra pousar helicóptero era uma pista aqui cara meu Deus como que é que eles dizem um 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 ó tá vendo as marcas todas pra embotir os negócios pra colocar de luz acho que é né meu pai tem dinheiro tem dinheiro cidadão né cuidado na verada aí aí é muito alto é o aeroporto aqui ó aqui o cara vai fazer no espaço tudo aberto é de porto né meu Deus e aqui pra apanhar aqueles negócios que alumia né cara olha aqui ó a vista da cidade meu Deus cara isso aqui não é isso aí gente ó esquece esse aqui é um patamar muito alto poucos né que tem esse poder né ó olha a churrasqueirinha agora na churrasqueira vamos falar bem a verdade eles cagaram não mas é só pra ele comer cagaram não o cara faz um ó o cara faz um troço pra pousar um helicóptero olha o tamanho disso aqui vocês não tem ideia ó olha o tamanho disso aqui o cara faz um negócio pra pousar um helicóptero e depois ele me faz uma churrasqueira dessa aqui daí tem que tem que abandonar né não mas isso aqui só pra ele também é né é bem simples ó ó daqui desce lá ó aqui desce lá no final de uma escada era chique né era tudo vidro pra ser esses negócios aham só que agora eu fiquei eu fiquei muito admirado o cara o cara faz um negócio pra descer helicóptero todo cara todo cara também não é o Dary eu tô eu tô eu tô evitando as traspareiras aqui ah tem uma escrita né é a parte da casa mesmo a parte de baixo aqui ele ia fazer tipo um como que eu posso dizer né Elder mais de lazer ele tomou tomou uns tomou uns rodas aí pegar o helicóptero e sair da umas morcadas ó eu não vou te falar nada cara eu não sei se aqui não é um deputado sabia? porque também tá achando isso do que você falou pra ter negócio de helicóptero pra pousar e você não acha? eu acho que por isso que embargar né nada contra né gente é contra o político cara né mas tá estranho né e tipo parece que foi embargado né ou não mas e porque que aparece o homem de branco e agora tudo aqueles despachos feitos lá embaixo o que que você acha eu vou falar a verdade aqui é num lugar que nós tínhamos que pousar passar a noite o que que você acha? vamos deixar pros nossos inscritos aqui decidir escutei mas não tem nada aqui que a gente tá subindo ó vou deixar aqui pros inscritos vamos passar a noite nesse lugar e vamos fazer um churrasco o que que vocês acham? procura topam? nós mesmo aqui vem Jus vem ah Jus não vai vir comer uma carne o que que vocês acham o Dair? oi? da boa? da boa? da boa fechou então? fechou só que eu acho que eu vou talvez convidar o Luciano a alguém porque aqui é meio perigoso né? verdade você viu que tem gente que frequenta aqui não é né dá pra brincar muito aqui tá perigoso tá aqui cara perigoso tá aqui é eu acho que alguém tem que descer vai em dois lá buscar o splitbox eu fico o Dair aqui olha o Jusco só assim beleza quer ir filmando vamos filmando vocês dois eu vou eu fico aqui com o Dair beleza ó gente então vamos vir vamos fazer uma churrasque vamos fazer um churrasco ó pronta churrasqueirinha vamos tentar filmar uma altura lá olha o Dair dá pra fazer um churrasco aqui né é viu nós vamos nós vamos passar uma noite como se nós fosse todo mundo aqui como se nós tivesse de mim pelo menos uma vez na vida cara vamos tentar filmar uma altura pra mim o que que os piatons lá o que que foi pesado é o problema não acho passou o que caraca velho lá embaixo como assim passou alguma coisa lá tem que ver se não é gente veja lá fica atento aí cara a gente vê que tá bastante tem pichação aí né é ô Dair mas é cara ele fica muito admirado né pois é cara bom lugar sim né e quase pronto né só paga os vidros aqui tá pronto sim e era mesmo pra pousar um helicóptero aqui você tá vendo não tem outra explicação não olha o tamanho quantos metros daqui o Dair esse quadrado aí só aqui dá uns mil metros caraca né caraca né o que que foi isso escutou grito aham escutei ver daqui cara que esquisito escutou né o que foi isso estravei eu acho que nós temos que filmar ô Salsinha você tá com a lanterna grande aí eu traz ela aqui pra mim pegar por aqui quero filmar ali mostrar bem pras pessoas pra eles terem uma dimensão o que que é o o negócio ali conseguiu aí você conseguiu é quem que ele demandaria um negócio tão de tanto dinheiro né é quem tem muito né conseguiu o Salsinha só feche bem pra não perder nada na mochila ela tem que ter muito dinheiro pra deixar um troço desse cara isso aqui cara é estranho porque comentaram é comentaram sobre ter o homem aqui que aparece de branco e não comentaram sobre ter os trabalhos né tem três né três tem três trabalhos aqui caraca né gente e esse espaço aqui não já viemos é esse aqui é o outro é o outro não né não será que não não aqui não tem mais um lado lá por onde que desce por baixo que conseguiu só assim dá a lanterna aí pra mim fazendo um favor você tá zoando não tá lá o spiritbox ficou no carro eu vim com a caminhonete e hoje deixei no carro esqueci mesmo vamos ver o lugar vamos ver o lugar a gente já estipula aqui né Euder pra gente vir fazer para a gente vir fazer estipulando pra gente vir passar a noite aqui né compadre acho que acho que acho que saiu do direção ó aqui não é um dia ó aqui sai também ó sai aqui a reta chave rufia da mãe no passarinho que susto olha o tamanho desse banheiro meu deus esse é um quarto banheiro dos homens esse é com banheiro é né ia ter banheiro aham água quenta água água fria a Dery conhece bem né hum a construção né Dery olha o espacinho ó tudo aqui com vidrinha que lindo né já é bom a gente ver as coisas dos outros né acho que a gente viria cedo ó aqui já é alto olha lá embaixo ó buracão nossa aqui é uma montanha lá embaixo lá embaixo o que que tem lá embaixo ó uma montanha os fios de luz louco lá embaixo olha lá os fios de luz que tal altura que é isso né piazado do céu que negócio não o que que é ó olha não olha o tamanho do buraco meu deus do céu a altura dessa casa o cara escolheu a dedo o lugar pra fazer a casa escolheu viu piazado piazado eu acho assim por esses três trabalhos que estão aqui olha dá pra dar uma dimensão maior com aquela lanterna aqui ó eu quero subir lá em cima pra mostrar a parte do do a parte do 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 piazado vamos aceitar o desafio então bem melhor que essa lanterna aqui nossa gente vamos fazer o churrasco e passar a noite aqui armamos uma barraca né agora vai dar pra ver o espaço aqui ó gente esse aqui é o espaço onde pousaria o helicóptero aqui né eu vou ficar lá no cantinho só pra vocês tem uma noção do tamanho desse troço ó ó tem mais um banheiro não sei porque tanto banheiro ó olha que tá os pia lá tem que ir lá no pento ó ó mostrado olha o tamanho desse lugar com certeza para o helicóptero né Jailson certeza né olha o tamanho disso cara é muito grande olha a estrutura aqui ó perto do céu assim ó a altura olha o único dirty tá ele nem tá na ponta olha o Jailson ali ó gigante 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 cara do céu olha o tamanho disso vamos encerrar o vídeo pessoal vem aqui pisar encerrando o vídeo para vocês fica o desafio da mansão fica o desafio da mansão quando a gente vai gravar para vocês esse local passando a noite né Jailson o pé mas aqui é um prazer de ficar aqui ó essas pistas maravilhosas aqui ó só que é verdade só que nós vamos fazer o que? nós vamos passar esse barulho ali de novo nós vamos passar a noite aqui gente e vamos ver se a gente consegue ver esse homem que aparece aqui de branco né Tiazada o que vocês acham? bora fazer? tá aceito o desafio gente vamos fazer um churrasco passar a noite então na mansão assombrado onde aparece um homem de branco e tem três tipos de serviço ali feito né três despacho né então a gente vai gravar mesmo assim passar a noite aqui fazer um churrasco e vamos ver o que vai acontecer topou então? fechou? todo mundo topa? sim então nós estamos nesse desafio gente like no vídeo se inscreve no canal ativa o sininho foi mais uma investigação do caço sobrenatural mostrando para vocês esse local espetacular não perca essa investigação hein gente beleza? aquele abraço até a próxima Música saco min cadenas basta de peleas Aimee não me queda não me tem penas saco min cadenas Música 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 Tu llevaste todo me quedé sin tono lo dejaste roto me caí al fondo no me quedo sola tengo aias mis horas no te necesito más todo estaba tan bonito hasta que empecé a fallar hubiera sido infinito pero este amor no vale más ya te digo la verdad yo no vuelvo para atrás Música 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 Música